Marta Branco tem o bichinho da bicicleta desde que se recorda. O pai for a ciclista e participar em algumas competições. Aos 23 anos, conta com vários títulos nacionais jovens de cross country olímpico e fechou. No ano passado, o pódio da elite, atrás de Raquel Queiroz, atleta com os Jogos Olímpicos no currículo, e de Joana Monteiro, a sua colega da equipa na Expo First Bike Team, Vila do Conde. Na Taça de Portugal de Ciclocross, concluída em dezembro, também só ficou atrás da colega Joana. E, em estrada, sagrou-se vice-campeã nacional de fundo em 2020. No início desse ano, foi agraciada com um voto de louvor pela Câmara Municipal de Guimarães. As provas internacionais também constam do Palmarés. Participações em etapas da Taça do Mundo e Campos de Natos da Europa de BTT, XCOL, ou a ida em 2017 à clássica Durango-Durango, no País Basco, em Espanha. O cross country olímpico é, para já, a sua prioridade. É, desde logo, a sua variante favorita, o que segue ao encontro do seu gosto por descobrir sítios novos e por aproveitar o que a natureza oferece. A longo prazo, ambiciona, quem sabe, ficar entre as 20 milhões numa Taça do Mundo ou num campeonato do mundo de BTT, XCOL.